Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Amanhã é dia de São João e com certeza vão ocorrer inúmeras festas com comidas típicas, danças e brincadeiras. E nas comemorações também estarão presentes os fogos de artifício, que quando usados de maneira incorreta, podem estragar a festa. É tempo das festas juninas e de tudo de bom que esta tradicional comemoração pode proporcionar. As comilanças, né? Além das comidas típicas, brincadeiras como dançar quadrilha e pescaria também animam a festa. Mas quando o assunto são os fogos de artifício, a coisa muda. Perigoso. Inclusive, meu irmão já estourou a mão com um foguete uma vez. E as pessoas têm mesmo motivos para ficarem com medo. Este artefato pode ser muito perigoso e causar queimaduras graves. Na grande parte das vezes, há o surgimento de lesões relacionadas a queimaduras de segundo e terceiro graus. Segundo grau é aquela queimadura com bolha, uma área mais vermelha, ferida mesmo. E terceiro grau é a evolução disso. Quando existe uma lesão mais ulcerada, feia mesmo, que daí dá aquelas cicatrizes mais aderidas e a área sem sensibilidade. Nesta tradicional distribuidora de fogos de artifício na capital, existem mais de 500 tipos deste produto, que vão desde estalinhos até foguetes. E o uso correto desses artefatos pode sim evitar acidentes. O que a gente recomenda é que tenha uma área limpa, uma distância no mínimo de 20 metros, que é a distância de segurança, né, para que tu possa fazer o uso dele. A pessoa não esteja alcoolizada, vá com as orientações corretas, que é a distância, em cima não pode ter fios de árvores, essas recomendações básicas. Com os cuidados necessários, a segurança e a diversão estão garantidas nas festas juninas. A quinta-feira, na região metropolitana, amanheceu bastante nublada, mas não tão fria. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 12 graus. À tarde, há possibilidade de abertura das nuvens, e esquenta um pouco, com a máxima chegando a 20 graus. Mesma condição de tempo no Vale dos Sinos, com o sol aparecendo em curtos períodos, faz os mesmos 20 graus em Novo Hamburgo. E no litoral norte, sol entre nuvens, com aumento da nebulosidade à noite. A máxima não passa dos 18 graus em Tramandaí. E passado um ano da aprovação da lei que regulamentou a profissão de empregada doméstica, cresceu o número de trabalhadores atuando nesta área em Porto Alegre. Uma pesquisa do Diese mostra que a medida também ajudou na redução da informalidade nas relações com os empregadores. Ela trabalha em casa de família há 13 anos, e seus patrões nunca haviam recolhido o FGTS. Mas desde outubro do ano passado, a Lei das Domésticas tornou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço um direito obrigatório. O que mudou foi o melhor, foi o Fundo de Garantia que a gente tem, toma segurança para a família, né, para, como é que eu posso dizer, para os filhos. E eu gostei dessa mudança, foi tudo ótimo. Grande parte do setor hoje é formada por mulheres brancas, casadas com mais de 40 anos de idade e com ensino fundamental incompleto. As pessoas entraram no emprego doméstico por falta de escolarização e lá elas estão, né, e provavelmente elas vão permanecer e vão terminar a sua vida laboral na ocupação do emprego doméstico. Além do recolhimento do FGTS, a lei também estabelece o limite da jornada de trabalho para 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. Com a Garantia dos Direitos também veio o E-Social, um programa do governo que reúne todas as informações sobre a relação do empregado com o empregador. O lançamento dos dados fica sob responsabilidade dos patrões, mas ainda há muitas dúvidas na hora de preencher o documento. Quando o empregador doméstico for lançar as horas extras no E-Social, ele deverá ter muito cuidado, não só no lançamento dentro da competência, como também com os reflexos, né, quando da elaboração das férias, do 13º, das verbas recisórias, que também deverão incidir as médias sobre as horas extras. Eles podem, conforme tu havias me perguntado, eles podem ocasionar, acarretar, na realidade, uma demanda trabalhista futura pela prática de erros por parte dos registros do empregador doméstico no E-Social. Freada pela lei, a informalidade do setor reduziu em 20%. Em contrapartida, os salários do mês de fevereiro cresceram mais de 9% para 44 horas semanais, chegando a pouco mais de R$ 1.100. Um aplicativo de apoio informativo e jurídico às empregadas domésticas gaúchas é destaque em competição promovida pelo Google.org. Desenvolvida pela ONG Temes, a ferramenta foi finalista do Grande Prêmio do Desafio de Impacto Social 2016. A competição oferece prêmios financeiros aos melhores projetos. É que esse aplicativo Laudelina sirva para a gente estar mobilizando, informando sobre os direitos, mulheres e jovens que trabalham dentro dos lares. O aplicativo proposto pela ONG Temes vai dar apoio às empregadas domésticas do Rio Grande do Sul. Com o nome de Laudelina, o programa vai ter quatro ferramentas. Um guia de direitos trabalhistas, uma calculadora de benefícios, uma rede de contatos de órgãos de apoio mais próximos à usuária e também vai formar uma rede de trabalhadoras domésticas. A ação é uma forma de empoderamento da mulher. No momento que a mulher e as pessoas em geral conhecem seus direitos, elas podem lutar por eles, exigir, se organizar para que isso seja realmente efetivado. Nossa preocupação então agora, anteriormente a preocupação era com que existissem os direitos e agora a nossa preocupação é com efetivar essa lei e fazer com que esses direitos sejam implementados, virem realidade e com isso a gente consiga então atingir nosso objetivo que é da igualdade, da dignidade dessas trabalhadoras. Por ter sido finalista na competição, a Temes vai receber uma verba de 650 mil reais para desenvolver o projeto. Nesse primeiro ano, a ONG vai elaborar os conteúdos com parceiros como o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e a Federação das Empregadas Domésticas. O aplicativo deve estar à disposição do público dentro de um ano. O download será gratuito. A Prefeitura de Cachoeirinha promove hoje à tarde um leilão de mais de 5 mil itens. São bens que vão desde veículos pesados e automóveis a produtos de informática como monitores e CPUs. O leilão está aberto para particulares e empresas. Para participar, é necessário o preenchimento de um cadastro do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. O frio no norte do estado diminui nesta quinta-feira. Na Serra, a mínima girou em torno de 9 graus esta manhã. À tarde, poucas nuvens no céu, com máxima atingindo os 17 graus. No Planalto Médio, tempo parcialmente nublado e temperaturas variando mais. Em Passo Fundo, máxima de 18 graus. E no Noroeste, nebulosidade baixa, o que favorece a ação do sol pela tarde. A máxima pode atingir 20 graus em Juí. A máxima pode atingir 20 graus em Juí. O lixo percorre até chegar ao seu destino. A fronteira oeste terá uma quinta-feira agradável de inverno. Em Uruguaiana, o sol predomina entre nuvens e a tendência é de que o tempo fique assim até o fim do dia. A máxima chega a 19 graus. Mesma condição em São Borja, com temperaturas um pouco mais altas. Faz 20 graus. Mais longe da fronteira, esta manhã teve um pouco mais de frio, com mínima na casa dos 8 graus. Mas esquenta à tarde e a máxima atinge os 20 graus em Alegrete. A operação Gota d'Água, deflagrada pelo Ministério Público, Vigilância Sanitária, FEPAN e Receita Estadual, visa prender um grupo que teria planejado a venda de água mineral contaminada por uma bactéria. Três mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão foram cumpridos na sede da empresa Mineração Campo Branco, que industrializa a marca de água do campo. As autoridades trabalham nos municípios de Progresso e Lajeado, além da capital. Também participa da investigação o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. A Polícia Federal desencadeou esta manhã a Operação Custo Brasil, um desdobramento da 18ª fase da Lava Jato, conhecida como Pichuleco 2. Entre os mandados de busca e apreensão realizados em diversos estados, estão dois gaúchos. Um deles é o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que para a Polícia Federal encontra-se foragido. Em Porto Alegre, a Polícia Federal prendeu esta manhã o advogado Dyson Silva Portanova. A ação, que cumpriu também o mandado de busca e apreensão, apura o pagamento de propina proveniente de contratos de prestação de serviços de informática, na ordem de 100 milhões de reais a agentes públicos relacionados ao Ministério do Planejamento. A empresa pública de transporte e circulação espera normalizar, nas próximas horas, os itinerários de duas linhas de ônibus da região leste de Porto Alegre. Ontem, um veículo de transporte coletivo foi incendiado no Beco dos Cafunchos, no bairro Agronomia, e o caso está sendo investigado. Pela manhã, Polícia Civil e Brigada Militar organizaram uma operação especial no Beco dos Cafunchos, onde aconteceu um incêndio. 60 policiais participam da força-tarefa. Nós já estamos atuando desde ontem à noite, buscando intensificar o policiamento ostensivo, reestabelecendo a tranquilidade da população para que voltem a circular os ônibus nessa região e que a normalidade retorne dentro da tranquilidade normal deste bairro. A Polícia Civil investiga a briga entre facções de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas. A queima do ônibus na noite de ontem teria sido uma represália de um grupo de outra região da cidade que tenta tomar o comando do ponto de tráfico local. Ontem já havia sido registrado o roubo de quatro veículos. No domingo, ocorreu um tiroteio na vila. Já estamos com algumas representações judiciais encaminhadas no sentido de identificar e coletar provas desses atentados, além de o pessoal estar circulando aí na rua, como disse o delegado Paim, com apoio da Delegacia de Homicídios. O GOI também está aqui nos dando esse apoio. A Brigada Militar garantindo aqui a circulação para que a gente possa buscar testemunhas. Quando o motorista tiver condições também, vamos ouvi-lo. O incêndio no ônibus também atingiu a rede de baixa e média tensão elétrica. Durante toda a manhã, equipes trabalhavam para restabelecer o abastecimento. Todo o bairro estava sem luz. A previsão é que a energia elétrica volte na parte da tarde. A circulação de ônibus também está prejudicada. A linha 376, Herdeiros, que teve o ônibus incendiado, não está circulando. A linha 375, Agronomia, circula somente na Avenida Bento Gonçalves e não estava entrando na vila por causa da falta de segurança. Com a operação da polícia, a EPTC aguardava apenas a liberação da Avenida Dolores Duran pela CE para restabelecer o itinerário normal dos ônibus. A previsão é que o trânsito volte ao normal no início da tarde. Está suspensa por 180 dias a tramitação de processo de execução contra a Oi, maior empresa de telefonia fixa do país e quarta maior em telefonia móvel. A decisão da Justiça do Rio Grande do Janeiro foi motivada pelo pedido de recuperação judicial que está em análise. Enquanto isso, quem tem dinheiro a receber da Oi vai precisar esperar. Somente na Justiça Gaúcha tramitam em primeiro grau mais de 61 mil processos contra a empresa de telefonia Oi. A liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro suspende apenas aqueles que estão em fase de execução. São as ações em que a parte já tem o direito líquido e certo de receber um valor certo. Ou seja, não está em discussão ainda se a Brasil Telecom ou se a Oi devem o valor. É certo que elas devem e elas têm que pagar. Então é nessa fase que a decisão suspendeu. A Justiça suspendeu os processos enquanto avalia se aceita aquele que já é o maior pedido de recuperação judicial já feito no Brasil. É que hoje a dívida da Oi passa dos 65 bilhões de reais. A recuperação judicial é uma tentativa de evitar a falência. Na verdade a recuperação judicial é um procedimento que busca permitir que a empresa vença o momento de crise e possa se manter ativa. No Procon de Porto Alegre, a Oi é líder de reclamações este ano. 1.060 clientes abriram processos administrativos contra a empresa. Com a recuperação judicial, o Procon teme que os serviços prestados pela operadora piorem. O nosso temor é que a partir do momento em que haja uma reestruturação financeira da empresa que os cortes que serão necessários ser feitos para que ela tenha uma saúde financeira melhor sejam feitos em áreas sensíveis de atendimento ao consumidor. A partir do momento que a empresa trate bem o seu cliente, trate bem o seu consumidor, ela presta um serviço e ganha por isso e tem saúde financeira para trabalhar. Caso os consumidores percebam retrocessos na prestação de serviços ou o não cumprimento dos benefícios contratados, a orientação é reclamar junto ao Procon. O órgão promete fiscalizar o processo de recuperação judicial para evitar prejuízos à população. O assunto agora é educação. Desde a semana passada, o Colégio Aplicação da URGS está ocupado por estudantes, seguindo a onda das escolas ocupadas no Estado. Os alunos pedem melhorias na estrutura do colégio. Os alunos estão no Colégio de Aplicação da URGS, mas para atividades alternativas. As aulas curriculares estão suspensas. Já são oito dias de ocupação. A lista de reivindicações vai desde problemas estruturais à precariedade da merenda escolar. De meio-dia a gente tem que subir para a IU, que não tem segurança. A gente faz um caminho que é super perigoso. A lei diz que se a escola obriga o aluno a dobrar o turno, ela tem que oferecer o almoço. E a escola não pode oferecer. E também problemas de infraestrutura básicos, tipo tomada exposta, fiação exposta, banheiro que não funciona. Ah, são muitas coisas. Bebedor, são muitas coisas. Não foi a maior parte dos estudantes que definiu a ocupação da escola. São dois grupos, o Ocupa e o Opina Colégio de Aplicação. Mas a pauta é comum. A gente está apoiando a ocupação pela força do movimento em si, no geral, que está tendo bastante resultado. Porém, a gente acha que poderia haver outras maneiras de reivindicar. Antes de chegar nesta ocasião e neste movimento. Ontem, os estudantes foram recebidos pelo reitor da universidade. A direção da escola explica que os entraves legais atrasam a solução, mas que todas as reivindicações estão encaminhadas. O almoço, a licitação que a gente pediu, que vai custar bastante, uma média vai ser uns 500 e tantos mil, já está na ProPlan, já está aprovada. Os banheiros com acessibilidade estão em andamento, com toda essa problemática de empresa, de material, mas está em andamento. Vai ter um elevador de acessibilidade para cadeirantes no hall de entrada. Não tem nada parado por falta de vontade ou por não. Educação básica não vamos atender. Os estudantes têm uma assembleia marcada para amanhã de sexta-feira. Os estudantes que ainda ocupavam escolas estaduais encerraram hoje o movimento, ao menos temporariamente. Em Porto Alegre, alguns colégios ainda não funcionam de maneira plena por causa da greve dos trabalhadores em educação. A categoria tem até amanhã à tarde, tem a assembleia amanhã à tarde, no Gigantinho, e decide se aceita um acordo com o governo. Já os alunos que realizaram as ocupações prometem continuar mobilizados para discutir os rumos no ensino. No Instituto de Educação, a desocupação aconteceu ainda na noite de ontem. Hoje, um grupo de alunos já compareceu à escola, mas devido à greve dos professores, algumas turmas ficaram sem aulas. No Colégio Júlio de Castilhos, a sala dos professores já foi desocupada. O restante da escola deve ser liberado ainda hoje. O prazo foi estipulado num encontro entre o governo e o Comitê das Escolas Independentes, que recusou o primeiro acordo firmado entre o Estado e entidades estudantis. Iago representa este primeiro grupo e faz uma avaliação das ocupações. A gente conseguiu sentar numa mesa com a promotoria, o Ministério Público, uma juíza, o secretário da Educação e os estudantes. Então, foi um passo muito grande, uma conquista muito grande e agora a gente vai continuar assim para manter, conseguir melhorar sempre. Não foi o fim, claro. Muita gente pensa que conseguiram um acordo, acabou. Não, não é isso. O acordo foi só o início. Para liberar as 19 escolas que permanecem ocupadas, o governo prometeu avaliar as exigências dos alunos. O que foi garantido é que eles vão fazer parte do grupo que se reunirá mensalmente para avaliar os avanços na escola pública. A Secretaria da Educação aguarda que os estudantes cumpram o prazo e não se manifestou. Lâmpadas em um local, óleo em outro, remédios em algumas farmácias. Descastar as sobras domésticas nos pontos adequados requer tempo e paciência. No quarto trecho do TVE Repórter, você acompanha os caminhos que o lixo percorre até chegar ao destino correto. Para o lixo encontrar o seu destino certo, é preciso um pouquinho de organização. E não basta só separar o lixo orgânico do lixo seco. Alguns tipos de resíduos, por conta do potencial de dano para o ambiente ou para a saúde da população, precisam passar por processos específicos depois de descartados. Aqui a gente tem quatro desses resíduos. O óleo de cozinha, os remédios vencidos, as lâmpadas fluorescentes e também as pilhas e baterias. Nenhum deles pode ser descartado no lixo domiciliar. É preciso levar cada um até um posto de coleta específico. Eu vou fazer esse percurso partindo aqui da zona sul de Porto Alegre para mostrar o caminho que é preciso percorrer para fazer o descarte correto destes resíduos especiais. Rodamos quase dois quilômetros para descartar o óleo de cozinha no local adequado. As unidades de destino certo do DMLU recebem resíduos que não são recolhidos nas coletas regulares. Este meio litro de óleo de cozinha pode contaminar 10 mil litros de água. Semanalmente, uma empresa privada leva as bombonas cheias e comercializa o óleo com fábricas de ração animal e biodiesel. Para descartar os remédios vencidos, foram mais três quilômetros até uma farmácia que tivesse um dispensário apropriado. Uma lei estadual de 2012 obriga as farmácias a manter recipientes para receber medicamentos e a legislação municipal exige ainda que elas deem o destino ambientalmente correto aos resíduos. Mas não há um regulamento claro sobre como isso deve ser feito. Mais oito quilômetros e meio circulando para descartar as pilhas, bateria e a lâmpada fluorescente em um supermercado. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos exige que os pontos de venda recebam estes materiais e que o varejo e os fabricantes se responsabilizem pela logística reversa. A lâmpada que eu entreguei no ponto de venda lá em Porto Alegre, ela vem para este depósito aqui em Canoas. Eloá, então eu fiz a coisa certa entregando a lâmpada no ponto de venda. Correto. Acho que o processo de logística reversa inicia quando a pessoa, o consumidor, entrega essa lâmpada no ponto de venda. A partir desse momento, o ponto de venda passa a ser responsável pela logística da lâmpada. Quando eles têm um volume de 200, 300 lâmpadas, eles encaminham essas lâmpadas para a gente e nós procedemos à descontaminação da lâmpada. Esta descontaminação é feita em São João do Sul, Santa Catarina. No processamento, máquinas filtram o vapor de mercúrio contido dentro da lâmpada. O vidro é triturado e pode ser aproveitado na fabricação de garrafas e pisos cerâmicos. Já o alumínio é prensado e enviado para reciclagem. No Brasil, 94% das lâmpadas são destinadas incorretamente. O apelo que a gente faz é que quando for comprar a lâmpada nova, devolva a lâmpada usada. Se não for devolvida a lâmpada usada no ponto de venda, a lâmpada acaba não voltando para a descontaminação. Temperaturas amenas e tempo parcialmente nublado serão as marcas desta quinta-feira no centro do Estado. No Vale do Rio Pardo, o frio não foi intenso, com mínimas na casa dos 11 graus. À tarde, esquenta um pouco. Máxima de 19 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, tendência de sol à tarde, apesar de muitas nuvens no céu. Também faz 19 graus. E mais para o sul, manhã bastante nublada, mas o céu abre pela tarde. Faz mínima de 11 e máxima de 19 graus em Cachoeira do Sul. A seguir, projeto do Grupo TOL leva técnicas circenses para regiões de maior vulnerabilidade social em Pelotas. Amanhã desta quinta-feira registrou chuviscos em algumas regiões do sul do Estado. Em Bagé, a umidade fez com que a temperatura chegasse a 7 graus. À tarde, o sol aparece em curtos períodos e a máxima chega a 18 graus. Em Pelotas, o frio foi menos intenso, apesar da chuva curta. Faz 19 graus. E no litoral sul, pouca variação térmica, muitas nuvens e poucos períodos de sol. Mínima de 13 e máxima de 19 graus em Rio Grande. Na última semana, completou-se 100 anos da morte do escritor pelotense João Simões Lopes Neto, um dos autores mais célebres da literatura gaúcha. Ele é conhecido por escrever seus contos numa linguagem bastante regionalista e sobre a cultura do gaúcho do século XIX e início do século XX. Seus livros mais conhecidos são Contos Gauchescos e Lendas do Sul. E é sobre eles que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, o Luiz Gil, vai comentar agora aqui no programa com a gente. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar do João Simões Lopes Neto. Esse autor gaúcho que viveu entre 1865 e 1916. Vou falar Contos Gauchescos e Lendas do Sul. Contos Gauchescos saiu pela primeira vez em 1912 e Lendas do Sul no ano seguinte. Interessante que na época não provocaram muito a crítica da época. Em 1926, a editora da Globo reuniu os dois livros num único volume e a partir daí começou a se estudar a obra do João Simões Lopes Neto e começou a se perceber a sua real dimensão. Essa edição que eu tenho aqui é de 2006. É uma edição em conjunto do IEL com a editora da Unicinos. E é super bacana porque é uma edição crítica do Aldir Garcia, cheleu outro grande autor gaúcho. Bem, nesses livros aqui a gente encontra histórias clássicas do nosso folclore. A Salamanca do Jaral, o Negrinho do Pastureio, 300 Onças, entre outras. Sempre naquele tom bem gaúcho, né? Mas os temas abordados nessas histórias, nesses contos, são temas bem universais. Daí porque a gente pode colocar tranquilamente o João Simões Lopes Neto entre os grandes ícones da literatura brasileira. Podemos colocá-lo ao lado de nomes como Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, por exemplo. Os livros do Simões Lopes Neto são um ótimo exemplo da prosa regionalista que antecede o modernismo. Um livro importantíssimo, fundamental para a gente ter em casa. É isso. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz Gil. Pelotas, no sul do estado, recebeu a segunda edição do projeto TOL para Todos. As oficinas acontecem em diferentes regiões da cidade e buscam levar técnicas circenses para as regiões de maior vulnerabilidade social. A gente vai saber mais detalhes na reportagem da TV Nativa. A região das Doquinhas foi o palco da segunda edição da oficina. Muitos jovens com idades entre 7 e 14 anos puderam conhecer um pouco mais sobre as técnicas circenses desempenhadas pelo Grupo TOL. Acrobacias de solo, tecido aéreo e malabares foram algumas das atividades apresentadas durante o encontro. Dando essas oficinas, ministrando oficinas circenses, um pouco da nossa rotina de treino que a gente tem todos os dias, para agorizada mesmo, aprender e conhecer um pouquinho, colocar aquela sementinha da arte em cada um. O artista precisa desse retorno do público e a gente vem dos bairros, então é importante que a gente devolva para os bairros esse carinho todo que o Pelotense tem com o Grupo TOL. Sete oficinas devem acontecer durante o ano em diferentes bairros da cidade. A primeira edição foi na Escola Maria Joaquina, na localidade de Serrito Alegre, segundo o distrito de Pelotas. Esta que estamos acompanhando foi na região do Porto. As próximas edições ainda não tem locais definidos, mas a terceira edição já deve acontecer daqui a 15 dias. Uma oportunidade para a filha de Rodrigo de voltar a fazer parte do grupo. Estava sem tempo de trazer ela, é uma coisa que ela gosta e é um futuro, é um futuro para eles, o TOL é um espelho de Pelotas, então nada melhor que ela estar no meio deles, que está na rua, ela é uma guria que gosta de esporte, está sempre envolvida, está sempre pedindo me trazer ela, então hoje mesmo, agora antes de vir, ela me incomodando, me levantando, eu estava deitado, com esse frio e ela me incomodando, vamos lá pai, vamos lá pai, a gente está aí, né? Os pais também foram fundamentais para trazer os filhos. Muitos, inclusive, ficaram felizes ao ver as apresentações. Um contato importante entre os moradores e os integrantes de um dos grupos mais tradicionais da cidade. Muito bom mesmo, eles estão adorando, eles estão gostando muito. Ela, quando dá, ela vem para participar, que ela adora. E hoje ela estava realizando o sonho de andar na perna de pau, que ela nunca tinha andado. O Canal Aberto volta amanhã, mais informações no Jornal Segunda Edição, às sete da noite. Para terminar, a gente confere um pouco de som, imagens do projeto Sesc Instrumental, que teve a sua primeira apresentação na noite de ontem no Teatro do Sesc, no centro da capital. E quem subiu ao palco na noite de estreia do projeto foi o grupo Batuque de Cordas, formado por Vinícius Correia e Cláudio Veiga. Hoje será a vez de Oli Júnior e amanhã, quem se apresenta é a banda Tratac. Você fica, então, com o Pano de Jogo em seguida. Boa tarde. Boa tarde. Música Música